Sou telefonista Fala, não fecha a lista Porque o mar é um horror Sou telefonista Vá, não fecha a lista Porque eu sei o número do amor Toca o telefone toda hora Toca, toca, toca Quem sabe cantar? Toca E se não atende sem demora Toca, toca, toca Toca Está quem é que fala desse lado É de certo alguém apaixonado Toca o telefone no momento Quero, quero Quero, quero Que esse alguém me fale em casamento Espero, espero Espero, eu espero João Paulo Toca o telefone toda hora Toca, toca Toca, toca E se não atende sem demora Toca, toca Toca Está quem é que fala desse lado É de certo alguém apaixonado É do telefone no momento Quero, quero Quero, quero Que esse alguém me fale em casamento Espero, espero Espero, eu espero Estou? Está? Por favor, és tu, meu amor? Sim, minha beleza Sou eu, com certeza Escuta, ontem não te vi Eu não posso viver sem ti Oh, ventura minha Como te amo Babazinha Babazinha Então, mas eu sou uma telarinha Telarinha? Eu não conheço nenhuma telarinha Oh, meu Deus Um engano, meu lindo Toca o telefone toda hora Toca, toca E se não atende sem demora Toca, toca Está quem é que fala desse lado É quem está com você apaixonado Oh, meu Deus Toca o telefone no momento Quero, quero Quero, quero Que esse alguém me fale em casamento Espero, eu espero Espero, eu espero Foi em alto, foi em alto Espero, eu espero Espero, eu espero Mais, 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 eu espero Espero Uh, uh 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 Uh